Teu olhar me hipnotizou Sem pensar, você me arrebatou Com seu jeito simples, vou falar também Sua voz suar, preso em teu encanto Eu estou De te ver, já perco todo o ar Estremecer Só te imaginar Sua face linda O seu beijo quente Já não há espaço Dominou minha mente Você Esse amor Como fogo arde em mim Me aquece, baby Me ilumina, baby E me faz feliz Só você Pra me capturar Desse meu desejo Lá tá o meu desejo De te amar Como fogo é o teu amor Como fogo é o teu amor Como fogo é o teu amor Em chamas vou arder Nos braços Nos braços E esse amor Como fogo é o teu amor Como fogo é o teu amor Como fogo é o teu amor Pra me capturar Desse meu desejo Mata o meu desejo De te amar Desse meu desejo Mata o meu desejo De te amar Desse meu desejo Mata o meu desejo De te amar Desse meu desejo Obrigado.